Música Olá, Eja4, tudo bom com vocês? Professor Sandro Guerra de Artes aqui na TV Ipochuca trazendo informação para o seu cérebro, para a sua cabeça para que você entenda melhor as coisas da arte. Vamos nessa? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é a produção para audiovisual. A gente vai falar como é que a gente produz um produto para o audiovisual. Vamos tentar entender isso aqui agora? Vamos lá? Produzindo cinema. Cinema é uma coisa que eu amo, de paixão. Assim, ok. Você sabe o que é produção? É muito trabalho. Mas, gente, é muito trabalho. Produção é algo de louco, assim, sabe? Você tem noção, e você vai saber agora. A produção, ela tem três etapas importantíssimas. A pré-produção, a produção propriamente dita, e a pós-produção. Vamos tentar entender o que é cada uma dessas. Eu vou resumir bastante, porque isso aqui é muita coisa, é muita informação. Eu vou fazer o resumo do resumo do resumo do resumo, para que a gente entenda o que é necessário para se fazer uma obra de audiovisual. Ok? Então, vamos ver o que é pré-produção. Pré-produção. Esse prefixo pré, na língua portuguesa, significa aquilo que vem antes. Então, pré-produção é o que vem antes da produção. Nessa fase, o que é que vai acontecer? Imagine o seguinte. Vamos fazer um filme. Precisamos de uma história, um roteiro. A partir desse roteiro, eu vou escrever um projeto. E esse projeto vai ter todas as etapas de como é que eu vou fazer esse filme. E vai ter uma coisa chamada orçamento. Ok? Porque sem orçamento a gente não faz nada, sem dinheiro a gente não faz nada. Então, desde o cafezinho que você vai comprar, até o salário, o cachê dos artistas, dos atores e atrizes, isso tem que estar nesse orçamento. E você vai fazer uma planilha, ok? Que vai discriminar exatamente o que você vai fazer em cada mês. Para você saber que você tem um tempo determinado para terminar aquele trabalho. Você não pode estourar esse tempo. Porque tempo é dinheiro. E dinheiro é uma coisa que a gente tem muito pouco, né? Então, você escreve o projeto, submete a um edital, Funcultura, em Pernambuco, por exemplo, que vai te dar a grana para você fazer seu filme. A grana que você pediu ali. Lei Rouanet. Vamos falar só um pouquinho sobre a Lei Rouanet, porque tem muita gente que fala muita besteira, sobretudo nesses tempos de fake news. A Lei Rouanet, ela não dá um centavo para se realizar um projeto artístico, ok? Ela não dá um centavo. O que ela dá é uma carta de anuência, é uma autorização para que o artista vá captar o recurso junto às empresas. É isso que ela faz. Claro, ela vai abrir mão de parte do imposto de renda dessa empresa que vai direcionar para esse artista. Porém, as empresas só podem, só podem liberar até 4% do seu imposto. 4%. Os outros 96% vai para o governo mesmo. Então, Lei Rouanet não dá dinheiro para ninguém, ok? Aí, fez a pré-produção, vamos para a produção. Vamos lá? Bom, isso aqui eu já expliquei o projeto, o que é que tem no projeto, já resumi para vocês. Então, agora a gente vai para a produção. A produção é você realizar, é você fazer acontecer as filmagens. Então, nós vamos ter, sei lá, 40 diárias de filmagens para realizar o filme. 40 diárias significa 40 dias filmando. Só que em cinema, em TV, em audiovisual, você trabalha 6 dias, folga 1. E está tendo uma briga aí dos sindicatos de você trabalhar 5 dias e folgar 2. Mas, está se vendo isso aí ainda. Então, 40 dias de filmagens, 40 diárias, e você tem que ter tudo ali organizadinho, que você já organizou na pré-produção, lembra? Para que a produção aconteça. Massa? Então, vamos para a frente, que atrás vem gente. Então, produção é a fase. Dois do projeto são as filmagens. E a pós-produção é o que vem, assim como na língua portuguesa. Pré é antes, pós é depois. A pós-produção é o que vem depois da produção. Você filmou, captou todas as imagens, todo o som, vai agora para a ilha de edição, para fazer edição, montagem, montar o filme. Depois você vai para a distribuição. Tem que botar esse produto no mercado. Festivais, plataformas de streaming, tipo Netflix, Amazon e outras, enfim. Então, a distribuição, isso faz parte da pós-produção. Os créditos, aqueles nomes que você vê, as letrinhas, tudo isso entra depois. Os efeitos visuais, os efeitos especiais, tudo entra depois. Ok? Que eu já coloquei aqui para vocês. Edição, montagem, lançamento, distribuição, festivais, já falei isso para vocês. Aqui estão as referências e agora a nossa atividade. Fazer um resumo disso aí, ok? Formular duas perguntas, levar para a sua professora, seu professor de artes e bater um papo com ele sobre isso. Beleza? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho